Bem-vindos ao meu canal de curiosidades caninas. Hoje, vamos explorar uma das raças mais elegantes e velozes do mundo canino, o galgo espanhol. Prepare-se para descobrir fatos fascinantes sobre esses cães graciosos que conquistaram admiradores ao longo dos séculos. História e origem A história do galgo espanhol remonta a milhares de anos, sendo considerada uma das raças mais antigas do mundo. Acredita-se que esses cães tenham sido trazidos para a Península Ibérica pelos fenícios e posteriormente aprimorados pelos romanos. Sua presença na Espanha foi tão marcante que acabou sendo conhecido como o galgo espanhol. Elegância em movimento Uma das características mais marcantes do galgo espanhol é sua elegância em movimento. Com um corpo esguio, musculoso e uma postura majestosa, esses cães são verdadeiras obras de arte em movimento. Sua agilidade e velocidade são impressionantes, o que fez deles excelentes cães de caça ao longo da história. Recorde de velocidade Falando em velocidade, o galgo espanhol é conhecido por sua incrível capacidade de correr. Esses cães são capazes de atingir velocidades de até 65 km por hora em curtas distâncias, tornando-se verdadeiros campeões da velocidade canina. Seu físico aerodinâmico e suas pernas longas e poderosas são perfeitamente adaptados para alcançar essa impressionante velocidade. Temperamento dócil Apesar de sua aparência atlética, o galgo espanhol é conhecido por seu temperamento dócil e gentil. Esses cães são extremamente afetuosos e carinhosos com seus donos. Eles são conhecidos por serem cães extremamente tranquilos e leais, tornando-os ótimos companheiros de vida. Sociabilidade com outros cães Outra característica interessante do galgo espanhol é sua sociabilidade com outros cães. Devido à sua história como cães de caça em matilhas, eles desenvolveram uma predisposição natural para a convivência pacífica com outros cães. Essa sociabilidade faz do galgo espanhol uma ótima opção para famílias que já possuem outros cães em casa. Presença na arte A beleza e a elegância do galgo espanhol também fizeram deles personagens frequentes na arte ao longo dos séculos. Pinturas, esculturas e tapeçarias antigas muitas vezes retratam a imagem graciosa desses cães. Sua presença na arte é um testemunho da admiração que as pessoas têm por eles e da importância que tiveram na cultura espanhola e europeia. Anedotas históricas Ao longo da história, os galgos espanhóis tiveram momentos marcantes. Por exemplo, eles eram os favoritos da nobreza espanhola durante a Idade Média, que organizava corridas de galgos como forma de entretenimento. Esses eventos eram tão prestigiados que até mesmo reis e rainhas participavam e apostavam em seus cães favoritos. Agora, vamos nos aprofundar em mais curiosidades e características que tornam os galgos espanhóis verdadeiramente especiais. Beleza além da aparência Os galgos espanhóis são conhecidos por sua beleza física, mas eles também possuem uma beleza interior. Sua personalidade gentil e carinhosa faz deles cães de companhia maravilhosos. Eles estão sempre dispostos a dar amor e receber carinho de seus donos, proporcionando uma relação verdadeiramente especial. Inteligência surpreendente Além de sua beleza, os galgos espanhóis também são cães incrivelmente inteligentes. Eles são rápidos em aprender comandos e se destacam em atividades que estimulam seu intelecto. Seu desejo de agradar e sua capacidade de compreensão fazem deles excelentes candidatos a treinamento, seja em obediência básica ou em esportes caninos. Vida em família Os galgos espanhóis são animais extremamente sociais e valorizam a presença de sua família. Eles se adaptam bem a ambientes domésticos e desfrutam da companhia de seus entes queridos. Esses cães se tornam verdadeiros membros da família, trazendo alegria e amor incondicional para o lar. Vocação para a corrida Como mencionado anteriormente, os galgos espanhóis são conhecidos por sua velocidade e agilidade. Essas características os tornam excelentes corredores, e muitos são utilizados em competições de corrida de galgos. No entanto, é importante lembrar que nem todos os galgos espanhóis são destinados à carreira de corrida. Muitos encontram sua felicidade como companheiros de vida em lares amorosos. Resgate e adoção Infelizmente, muitos galgos espanhóis enfrentam situações de abandono e maus-tratos. Felizmente, existem organizações e grupos de resgate dedicados a salvar e reabilitar esses cães. A adoção de um galgo espanhol resgatado não só oferece a oportunidade de dar a eles uma segunda chance, mas também traz uma lealdade e gratidão inabaláveis. Cuidados e necessidades Assim como qualquer raça, os galgos espanhóis têm necessidades específicas de cuidados. Seu pelo curto requer pouca manutenção, mas é importante fornecer-lhes exercícios regulares para atender às suas necessidades físicas. Além disso, eles se beneficiam de uma dieta saudável e equilibrada, bem como de acompanhamento veterinário regular para garantir sua saúde e bem-estar. Diversidade de cores Os galgos espanhóis vêm em uma variedade de cores, incluindo fulvo, preto, tigrado, branco e diversas combinações. Cada pelagem é única e contribui Para a beleza individual de cada galgo A diversidade de cores torna cada galgo espanhol especial e único em sua aparência. Comportamento calmo Apesar de sua habilidade atlética, os galgos espanhóis são conhecidos por serem cães tranquilos e relaxados. Eles são ótimos para se ter em casa, pois não são excessivamente barulhentos ou agitados. Essa tranquilidade faz deles uma ótima opção para pessoas que buscam um cão de temperamento calmo e equilibrado. Galgos espanhóis na cultura popular Os galgos espanhóis também têm deixado sua marca na cultura popular. Eles aparecem em filmes, programas de televisão e até mesmo em campanhas publicitárias, sendo reconhecidos por sua elegância e beleza. Sua presença na mídia contribui para a popularidade e o encanto que envolvem essa raça. Espero que você tenha apreciado as curiosidades e informações compartilhadas até agora. Não deixe de conferir nossos outros vídeos sobre cães incríveis e curiosidades caninas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros amantes de cães. Nos vemos no próximo vídeo.